Boa tarde, agradecer o convite, estou até meio nervoso que nunca falei para uma plateia desse porte. E eu vou tentar contar alguns exemplos para mostrar o valor da engenharia. Estou usando aqui a sugestão do professor Varram de usar a engenharia no singular, já representando todas as engenharias que a gente conhece por aí. Basicamente, o valor da ciência, ou a ciência ganha valor quando alguma área aplicada, a engenharia, por exemplo, transforma aquilo em coisa prática. E aí sim, o público em geral tem melhor noção do valor da ciência. Caso contrário, fica só entre os cientistas. E eu vou começar aqui falando de um exemplo que eu achei muito interessante. Eu li o livro do Richard Feynman e fui lendo, e tem umas passagens muito interessantes. Primeiro, ele teve aqui um ano, foi no CBPF, fazendo um pós-doc. Já começa que um americano, naquela época, vai escolher o Brasil para fazer um pós-doc. E ele aproveitou, desfilou para uma escola de samba como percussionista, fez uma palestra muito marcante aqui na ABC. Não vou contar, mas tem uns detalhes muito interessantes nessa palestra. Mas ele, numa certa altura do livro, ele dizia que tinha reuniões ou discussões frequentes, quase que semanais, e discussões longas, de horas, com o pessoal lá na Caltech. E eu lendo, falei, poxa, será que ele usava telefone? Mas telefone era caríssimo naquela época. E aí, lendo mais à frente, descobri que ele usava, era o rádio Amador. Ele fazia, ele falava, pelo menos duas conexões, ele falava Rio, Salvador, Fortaleza, o resto eu inventei aqui até chegar lá na Califórnia. E ele se dizia que ter sorte de nascido numa época tão evoluída. E ele, quando ele faleceu, em 88, a internet já estava aí, mas estava no começo. E aí fica a pergunta, qual seria o valor de você poder fazer uma discussão daqui para Nova Iorque, lá em 52, 52, 53, foi 52 o ano que eu nasci. Bom, basicamente isso tudo foi possível por causa das equações do Maxwell, ele faleceu em 79, mas ele permitiu que a gente entendesse como fazer as ondas eletromagnéticas propagarem, mas de modo controlado. Que a gente podia usar isso para telecomunicações ou transmissão de energia elétrica. Aqui sim, é quando aquela equação passa a ter valor prático. E isso tudo muda muito a vida da gente. Quanto vale isso? Não tenho a menor ideia. Isso aí deve ter um valor enorme. Vocês vão ver alguns exemplos, é realmente marcante. E a gente usa energia elétrica e usa muito. E normalmente a gente não pensa nem como ou por que está usando. Mas eu tenho um gráfico aqui, esse gráfico é antigo, mas ele representa mais ou menos o que a gente tem hoje. Foi preparado pelo professor Stefan Krauter, é um alemão que passou um tempo com a gente, há alguns anos atrás. Na vertical tem o consumo de energia e as horas do dia. Meia-noite, 3, 4 da manhã, a gente está com o mínimo de consumo, 6 horas. Isso aqui no Brasil. A gente começa a acordar e vai aumentando o consumo, chega mais ou menos no meio-dia, 75%, tem uma caidinha depois do almoço. No final do dia tem a subida aqui e volta o ciclo. Esse consumo aqui é meio esquisito. Basicamente, o finalzinho restinho de indústria funcionando, comércio, iluminação pública, televisão e dizem que o mais crítico é o banho de chuveiro elétrico. Vamos olhar aqui o da Alemanha. O da Alemanha, ele é alemão, ele fez. Aqui o da Alemanha é o seguinte, acordou às 6, antes das 9 eles estão a 100%. Não tem moleza, não. Acordou tem que trabalhar. Acorda com o fogão. Trabalhar. Agora, como ninguém é de ferro, na parte da tarde o consumo cai. Agora, o interessante é que quando chega à noite, mesmo usando fogão elétrico com 3, 4 bocas, cada boca representa um chuveiro elétrico, o consumo na hora do pico é menor do que o consumo basicamente industrial e comercial durante o dia. Ou seja, eles têm uma indústria bastante pesada. Vamos voltar aqui para o Brasil. E eu costumo fazer uma pergunta, eu sempre faço para os alunos, qual é o futuro do país que o pico do consumo de energia é para tomar banho e ver TV? E aí um aluno, uma vez, falou assim, professor, então a gente deve parar de tomar banho? Falei, não, 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 aí vai piorar. Falta higiene, vai piorar. O que a gente nota aqui é que falta indústria nessa hora aqui para consumir energia. Deveria estar lá em cima, aí sim esse pico ia cair. Ou seja, a população que toma banho está muito maior do que a indústria que a gente tem. Precisava aumentar. Bom, e quanto é que vale isso? Eletricidade vale quanto? Eu peguei a minha conta de luz, a laje, está aqui, pega aqui um zoom aqui no meio, agora inventaram que eu tenho que pagar o consumo em kilowatt-hora, 140, que eu gastei, 61 centavos. E ainda inventaram aqui uma tal da bandeira vermelha, que também pago em kilowatt, mais 7 centavos, dá mais ou menos 68 centavos por kilowatt-hora a minha conta. Mas o que é o kilowatt-hora, não é? Isso aí, em geral, o pessoal... Uma vez um jornalista me perguntou, comecei a explicar, mas ficou muito complicado desistir. E depois eu arrumei um jeito aqui que é muito interessante. Imagina você aqui com 10 quilos, um prédio de 12 andares, são 36 metros. Imagina que você vai dar um jeito de levar esses 10 quilos lá em cima. 10 quilos, arredondei o G para 10, 100 newtons, vezes 36 metros, dá 3.600 joules. Joules parece um número enorme, mas isso aqui dá 1 watt-hora. A gente queria era 1 kilowatt-hora. Portanto, você tem que fazer isso aqui mil vezes para ter 1 kilowatt-hora. Ou seja, dá uma canseira, não é? Levar 10 quilos até o 12º andar de um prédio mil vezes. E qual é o custo disso? E aí vem a pergunta, será que vale a pena você levar 10 quilos até o 12º andar do prédio mil vezes, ganhar 68 centavos? Tem gente que acha que essa conta está errada. Eu já refiz várias vezes e realmente, quer dizer, aí quem vê essa conta começa a dar valor à energia elétrica. Não, eu acho que está caro, hein? Mas do ponto de vista de energia, do que a gente é capaz de gerar, com arroz e feijão que a gente come, realmente o que a gente consegue trazer de energia externa eletricamente é muito maior do que a gente é capaz. A gente foi feito para viver com muito menos. Agora, tem um problema. O problema é que essas fontes convencionais, elas são normalmente, exceto as hidrelétricas, são muito poluentes e nós temos que arrumar um jeito para caminhar para um mundo mais sustentável. E aí todo mundo fala em fontes alternativas renováveis e acaba sendo a solar e a eólica. Eu queria trazer uma outra foto, mas ainda não deu tempo. Nós estamos plantando umas árvores solares lá no nosso estacionamento para fazer sombra e gerar energia elétrica. Passei lá, a obra já está andando, mas ainda não está, está sem os painéis ainda em cima. Qual o problema do solar? O solar é o problema que às vezes tem vento. Por exemplo, esse dia aqui estava quase bom, mas passou uma nuvenzinha. Vento não, desculpe, é nuvem. Aqui entrou várias nuvens. Aqui foi uma desgraça, não é? E isso faz com que a energia seja extremamente intermitente. E a eólica? Existem várias usinas por aí. E a eólica aqui tem a medição também feita em um outro dia, durante uma semana. Tem dia que venta, tem dia que não venta. Tem hora que está quase zero. Também é extremamente intermitente. O desafio nosso é como sobreviver no futuro com essas fontes de energia que são altamente intermitentes. Isso vai provavelmente levar a gente a trabalhar com redes inteligentes, ou smart grids. E hoje, se você quer usar energia, você liga. Tem o operador nacional do sistema, ele está lá para isso mesmo. Ele arruma algum jeito de gerar, algum gerador para fornecer a energia que a gente quer. Porque os físicos inventaram uma lei aí de que, para a gente usar energia aqui, alguém tem que gerar em algum lugar. Enquanto isso não mudar, não tem jeito. O problema é que, quando você está dependendo de sol e chuva, não dá para mandar ventar mais. Sol e chuva não, sol e vento. Desculpe. Não dá para mandar ventar mais, nem dá para ter um sol mais forte. O que vai acontecer no futuro? Em vez de mandar ligar, o ENS vai mandar desligar. Desliga aí, porque está faltando vento. Qual é o conceito básico da rede inteligente? É fazer isso com o mínimo de transtorno. Você vai, desliga aí, mas desliga alguma coisa que não te incomode. E qual vai ser o valor disso? Também não sei o valor exato, mas certamente ele vai garantir um futuro mais sustentável. Por isso que acho que é extremamente importante a gente caminhar para esse futuro mais sustentável. E a inovação? Inovação é um negócio que eu ando preocupado com isso há muito tempo. Todo mundo fala. Bom, desde 2010, o MCT passou a incorporar inovação no nome. 26 de fevereiro desse ano, foi promulgada a emenda constitucional, que inclui o termo inovação na Constituição Federal, para dar uma certa vantagem. Foi muito bom. Agora, a maioria das pessoas, o que eu vejo, usa o termo inovação de uma forma que não é correta. E eu estou anotando aqui. Inovação não é uma boa ideia, não é um paper, não é um conceito, não é uma patente. Fez patente e não inovou nada. A inovação pode ser qualquer uma dessas coisas. Pode ser uma boa ideia, um paper, um conceito, mas tem que ter uma certa adição de suor. Tem que ser novo e tem que funcionar. É essencial que funcionar. Enquanto não funcionar, é só ideia, é só um artigo, é só uma patente e não vale. E está faltando gente para chegar até esse finalzinho. E aí, o inovador ou o empreendedor, ele tem que saber fazer acontecer. E a gente está com pouco profissional formado com essa cabeça. Eu peguei aqui, só antes de contar isso, eu tenho que dizer, eu sempre lembro que eu sou brasileiro e patriota. Mas eu gostei de ver uma vez a palestra desse professor. O professor não, ele foi professor por um ano só. Foi professor assistente, auxiliar, no instituto onde eu fiz o doutorado, lá em 46. Um ano. Depois ele desistiu, ele achou que não tinha jeito para coisa. Ele mesmo, eu vi a palestra dele e falei, não, não tem jeito. E ele foi considerado um grande inovador na década de 50, 90. E logo que ele saiu, ele foi e criou a Sony. E ele ficou famoso, porque rádio de pilha, TV a transistor, sistema Betamax, Walkman, Discman, por aí afora foi inventando várias coisas. Mas tem uma história que caracteriza bem o que é um inovador. Lá em 57, ele foi aos Estados Unidos e vendeu rádio de pilha que cabia no bolso da camisa. Voltou, botou o pessoal para trabalhar. Passados uns seis meses, os engenheiros não tinham conseguido fazer o radinho que coubesse no bolso da camisa. Pediram uma reunião, foram contar para ele. Nessa época, já não existia mais samurai. O último é aquele do filme. Mas o espírito não morre. Samurai morreu, mas o espírito não morre. E o espírito é muito simples. Se você é um cara honrado e falhou, não tem problema, você pode se suicidar. Se você é um cara não honrado e falhou, você vai ser suicidado. Também não tem problema. E foram conversar com ele, com esse espírito. E ele olhou e realmente o rádio não cabia no bolso. Mas também não era nenhum monstro. Ele chamou o alfaiete da Sony e mandou fazer camisa com bolso maior para todo mundo. Esse é o cara que ele faz acontecer. Ele só aparece quando a gente transforma conhecimento em inovação. A gente está fazendo isso corretamente. Aí eu fui dar uma olhada num conceito do TRL, que é o Technology Readiness Level, que é uma invenção da NASA para ver o grau de desenvolvimento de uma tecnologia. Ele divide em TRL 1 até o 9. 1 é o... Lá na base, quando você tem os princípios básicos observados e reportados, virou um artigo. Mais ou menos o 4 é quando você tem a validação em ambiente laboratorial. Seria aqui mais ou menos uma tese de doutorado. Daqui para virar inovação, você tem o 5, 6, 7, 8, 9. 9 é quando você tem um sistema real, provado numa missão de sucesso. Infelizmente, nós não estamos fazendo... Eu espero que a Embrapi... Cadê a Embrapi? A Embrapi está aqui, vai fazer essa parte. E tem outras iniciativas, mas isso aqui está faltando. A gente não está... Assim, como o país, normalmente, o normal, se a universidade vir até aqui, acho que a gente está fazendo mais ou menos bem, o resto está meio largado. Por exemplo, a gente tem um ônibus a hidrogênio, que a gente imagina que já chegou no TRL 6 ou 7, mas nós não estamos conseguindo chegar no 9. Fazer realmente virar produto. Falta a empresa. É aquela indústria que estava faltando para gastar energia lá atrás, está faltando agora também. E se a gente olhar a economia, produção científica e DH, é muito interessante. Sétima economia do mundo, décimo terceiro em produção científica, que a gente acha que podia estar melhor, podia estar mais próximo do nível da economia, mas o IDH na posição septa... Nem sei falar. 79? É realmente triste. 79? É. Tenho que beber um gole d'água aqui. Tem um outro que você botar aí, que é número 64, do novo, mas eu vejo. Obrigado. Para a próxima palestra. Bom, e por que a gente está assim? Aí eu digo, falta inovação, é o número 64 que você acabou de falar. Faltam empresas inovadoras. Nós temos um monte de exceções. Petrobras, Embraer, Marco Polo, outro dia eu conversei, achei muito interessante. A PSR está aqui. Mas sobra uma coisa aqui, que é desconfiança. O Varane diz que a lei é boa, mas a desconfiança dos que aplicam a lei é uma desgraça. E sobra burocracia. E uma coisa que eu vi que está faltando aqui, a gente divulga muito pouco os bons exemplos. Tem um monte de bons exemplos por aí, o que a gente não divulga. Eu catei uma aqui que não é nem exatamente engenharia, mas que eu sempre acho muito interessante. Joana Doberaina, ela nasceu lá na Tchecoslováquia e veio falecer em Seropédica, aqui perto. Trabalhou com bactéria para fixação de nitrogênio. E isso está ajudando o Brasil a ser o segundo produtor mundial de soja. Quanto é que vale isso? Só em adubo nitrogenado, que a gente está economizando, está chegando na faixa de 1 a 2 bilhões de dólares. 1,5 a 2 bilhões de dólares. Fora outras coisas, tem vários outros exemplos, porque eu acho que o exemplo é o fundamental para o jovem se interessar. Hoje a gente só fala de futebol e todo mundo quer jogar bola, e alguns se dão bem. Mas está precisando a gente aumentar a divulgação desses exemplos passados. Ética, é uma coisa importante. Eu vou falar, primeiro, porque eu estou preocupado com esse assunto já há bastante tempo, lá na COP. E segundo, que eu entrei para um comitê organizador desse evento, que é o 4º Congresso Mundial em Integridade na Pesquisa. Que vai ser esse mês, aproveitar, vou deixar uns folhetinhos ali. De 31 de maio a 3 de junho, naturalmente está sendo apoiado aqui pela Academia Brasileira de Ciência. Teve um apoio excepcional do professor Jorge Guimarães pela CAPES. Até o Boação está ali, o I3E, que está apoiando. Tem várias empresas e instituições apoiando. E a gente acredita que isso vai ser um tópico fundamental nos próximos anos, é fazer com que o pessoal faça pesquisa, mas com integridade. Aquela revista de economista publicou um artigo, dois anos atrás, mostrando que muitos dos artigos não são replicáveis. Isso é preocupante. Bom, para concluir, seguindo a ordem contrária aí do que eu fui falando, primeiro, acho que é importante a gente trabalhar com ética. Temos que divulgar mais os bons exemplos, criar mais inovadores e empreendedores. A gente está criando pouco. Eu, todo período, pergunto para a turma, o que você quer ser quando crescer? 90% quer ser ou funcionário público, fazer concurso, ou Petrobras. A gente fala, poxa, e tem uns 10% que não sabe. Recentemente tem aumentado alguns que estão pensando em fazer alguma coisa nova, mas ainda é pouco. Acho que a gente tem que buscar, talvez, trabalhar lá no colégio, para começar a fazer com que essas pessoas se animem. E a gente tem que ver algum jeito de realmente inovar, fazer com que tenhamos novos produtos. Isso aí é uma das grandes esperanças, é a Embrapia, e espero que funcione. Obrigado. Perguntas? Por favor. João, o João Fernando, o João Fernando da Embrapia, e depois o João. Obrigado, Vatanave, muito legal a sua apresentação. Apesar de eu ter sido citado com a Embrapia, que vai indo bem, mas não tem nada a ver com isso, não. Você falou uma coisa que me intrigou muito, e eu tenho ouvido falar isso em outros lugares. Eu acho que faz muito sentido, é um assunto que a gente não pensou muito, sabe? A gente se preocupa em formar gente boa, com muito conhecimento. Mas, falta ousadia. Parece que no Brasil, só malandro é ousado. Se o cara é ousado, ele vai lá, faz um esquema, vende, pega uma parte, põe no banco na Suíça. Ele é muito empreendedor nessa hora. Parece que só vagabundo é ousado. O cara sério, ele não é ousado. O seu melhor aluno de matemática, ele pode ter vergonha até de fazer alguma coisa que esteja errada. Não precisa que tenha qualquer risco. Parece que a gente não vale... Não adianta só formar gente boa. Precisa formar gente boa e ousada. Nós precisamos desse cara virador, que não tem medo, e ele entende que faz parte dele ser bom para o país e para a sociedade, é ele ter ousadia para fazer o bem. Eu sempre, quando eu penso nessa figura, eu lembro do Jorge Guimarães, que é o cara do bem mais ousado. Porque ele não tem medo desse negócio. Está certo, eu vou fazer. Como é que era, Jorge? O correto, como é que é? O correto e o... O legal e o legítimo. Muitas vezes o legal, se você tentar ir por ele, não resolve. Tem outro, outro atraso, genial. Se é bom, pode. O ação. Eu, primeiro, um parabéns pela palestra, muito boa. Primeiro, eu queria complementar a sua parte histórica, porque, até por causa da renovação, quer dizer, eu, por acaso, ano passado, eu tive o prazer de inaugurar lá uma placa no laboratório do Hertz, na Alemanha, em Karlsruhe, e dedicar uma placa lá. Quer dizer, na verdade, o Maxwell só fez as equações. Quem provou que as coisas funcionavam mesmo, já no segundo estágio, talvez no 4 ou 5 da tua tabela, foi o Hertz. Mas ele era físico, desculpe, Moisés, de Aragão e tal. E aí ele escreveu no diário dele, dizendo que aquilo não ia servir para nada. Infelizmente, tinha um grande resultado, ele provou toda a parte de infração, provou que a onda de 400 MHz tinha mesmo característica que a luz, provou um monte de coisas, isso não serve para nada. Mas aí veio o empreendedor e o inovador, que foi o Marconi. Foi ele que foi aprender alemão para estudar os papers do Hertz e para criar uma indústria que ia fazer aquilo funcionar e ganhar dinheiro com isso. Então, quer dizer, ele era o inovador nessa história do eletromagnetismo nosso, hoje, teoria de comunicações móveis, essas coisas todas. Eu fiquei satisfeito de você definir um pouco a sua visão de inovação, porque todo mundo vê, a inovação é muito boa, e às vezes as pessoas... Eu ia perguntar ao anterior qual era a definição dele de inovação. E, finalmente, quer dizer, eu participei de vários painéis e reuniões ao longo desses últimos dois anos, que foram mundo afora. Todo mundo fala de inovação. Ou seja, todo o país do mundo está querendo ser bom em inovação. Não sei se vai dar dinheiro ou não, mas vai para desenvolvimento. Qual vai ser o diferencial do Brasil nessa corrida? Porque está todo mundo correndo já, já largou. E a gente está largando também, mas eu até espero ter entendido mal a minha palestra, que diz que o Brasil tem muito potencial, tem muito picareta, e, segundo Moria, basta dar um fine tuningzinho, um ajuste fino, você vai ter um monte de gente. Mas eu acho que nós temos que pensar, talvez nesse painel aí, qual vai ser o diferencial que o Brasil vai ter em uma competição que tem 30 outros países já, todo mundo preocupado com isso, todo mundo investindo dinheiro nisso. E aí? Começar comentando o que você está falando. Eu acho que a Coreia começou depois de outros, a China começou depois. Tem chance, você tem que começar e começar correndo. Precisa ter dinheiro, agora precisa, o que ele falou é importante, é ousadia. Eu conversei muito com uma professora que é psicóloga, e ela disse que para a pessoa ser inovadora ou empreendedora, você tem que trabalhar o lado psicológico, a pessoa tem que já nascer ousado. Tem condições também de ser... E eu até comentei, eu falei, poxa, a gente ensina empreendedorismo lá na escola de... Politécnica aqui da UFRJ. Ela falou, não, engenheiro ensina plano de negócio, ou seja, só segue dentro da lógica. Você quer fazer uma padaria, vai no Sebrae, tem uma cartilha que diz como é que faz a padaria, mas vai sair uma padaria. Você quer fazer um treco novo, não é por aí não. Tem que realmente, para inovar... Talvez a gente tenha que pegar essa energia, essa ousadia toda e direcionar para a inovação. Eu acho que essa seria a solução. Muito bem. Bom, queria agradecer... Mais um minuto. Mais um minuto. Estou usando o meu privilégio aqui de ser presidente. É o seguinte, eu acho que nós não podemos perder a fé. Nós temos algumas vitórias importantes. É pena a Helena Nader não estar presente aqui, que é uma vitoriosa. tem sempre o nosso apoio. Há conquistas importantes. Hoje, o marco legal para a área de ciência e tecnologia transformou-se. Já é lei. Falta regulamentar, essa burocracia, mas é uma vitória importante. Então, a gente não pode perder a fé. outra luta que nós precisamos levar adiante no Brasil é o de permitir as doações com algum, nem que seja mínimo, desconto fiscal. Isso é um atraso muito grande e é outra luta que nós vamos ter que ter. Mas, o marco legal, todo mundo se juntou, as FAPs, a SBPC, a ABC e é hoje uma vitória. Falta a implementação efetiva. Mas, vamos lá, pessoal, não pode perder a esperança. Dois comentários rapidinho. Foi falado aqui da necessidade de matemática, física, etc., mas os últimos anos os melhores alunos de iniciação científica que eu tenho selecionado que eu pego bem no início são alunos bons, tiveram um bom português no colégio. Esse sabe ler, sabe escrever, sabe falar. Aí o resto ele aprende. Não adianta ser só matemático, precisa de português. O segundo comentário é que eu não coloquei aqui, mas a minha, eu tenho uma palestra que eu sempre faço e na última eu peço para ter fé. Eu não sou religioso, mas peço para ter fé. Quer dizer, o inovador, ele tem que ter fé. E a última palavra que eu coloco é amém. Obrigado, Edson.